A largura da estrada É, é, é Daquele mudileto Encostamento largo, né, tudo mais Caminhão pra lá, caminhão pra cá Tamo junto a cambada, 8h43 da manhã Temperatura 13 graus, é nóis X nas veias Clandestine side line, novela pra macho Carregado com aquela madeira Sadia, aquele Levando o pau Tamo levando o pau Vamos lá pra Bradford, Bridgeport Entrega vai ser lá Já tamo aí com 3 horas e 24 minutos aí de direção O cara dá uma roçada ali Pedra o visorzinho desse algarrando ali Clandestine os adesivos Clandestine as rodas Clandestine as barras de luz Opa Galera, por enquanto Como eu coloquei A gente colocou 3 caminhões rápido demais, né Ai caralho Porra Como a gente colocou 3 caminhões bem rápido, né A empresa aí até tem uns 3 meses só E que a gente tá operando Por enquanto ainda tá naquela fase Que tem muita coisa pra pagar, né A gente tá pagando aí pra dar aquele equilíbrio, né Então assim Adesivo, roda Essas putarias aí São coisas não essenciais, né Pelo momento Ou melhor Em momento nenhum é coisa essencial, né Tá, é bonito É isso, é aquilo Mas não é essencial, né Essencial é tá com o negócio redondinho Rodando Pra Fazer a base, né Tipo eu peguei o primeiro caminhão Depois o segundo Já de uma semana depois, né Então tipo ali já Ali é um baque, né Porque é muito dinheiro, né E agora entrou o terceiro, né Que é esse daqui Então assim Não deu tempo de eu equilibrar, né Então Na hora que você começa Aí você já pega o outro Já, né Já dá aquele Que é muito dinheiro investido, né Muito dinheiro em cima, né Então Muitos gastos, né Então por enquanto Eu não vejo a necessidade Apesar que talvez Tava pensando em colocar Só aqui na porta Aqui mesmo Aqui por enquanto Porque depois Os adesivos Que é mandar Colocar o logo Aqui atrás da cabina O nome aqui Lá na lateral Lá em cima Tudo mais, né Mas Fazendo as contas Por enquanto Não Não dá pra fazer isso, né É melhor Ó Esperar um pouco Tô procurando outros trabalhos Pra fazer, né Tipo no container ali Ou geladeira também, né É É Obviamente Aquela coisa toda ali Aquela coisa toda ali É foda, né Não é fácil Vamos falar assim Não é fácil Mas Não é impossível Obviamente A gente tem que Equilibrar os parangolês Mas adesivo e roda E barra de luz E essa coisa toda aí Por enquanto Não Não é essencial, né Respondei aqui Eu já vejo direto E as mesmas perguntas, né E os adesivos E as rodas E Leva pra fazer isso Leva pra fazer aquilo, né Aí entra O famoso ditado lá Do papai dele Que eu carrego comigo, né Tem dia que Quando eu tô esquecendo Quando eu chego lá no bar Que eu começo a gastar Muito dinheiro com cerveja Aí eu prego um papelzinho Ali em cima Na segunda-feira Eu prego um papelzinho aqui, ó Lembra-se Lembre-se sempre Seu dinheiro não é seu Ela tem que tá pregando Um aviso aqui, né Pra ela tá lembrando, né Tem o sobrinho de lá O primo dele O sobrinho de lá O que eu já falei Várias vezes aí Em vídeos aí, né Que O cara já quebrou Três vezes Por empolgação O cara empolgou, né Na segunda Depois de pouco tempo Que ele tava trabalhando, né Em vez de ele equilibrar Com esse caminhãozinho velho Dele e tudo mais, né Não Começou a meter Aquela putaria no caminhão, né De luz e isso e aquilo Pra ficar bonito, né Com o nome dele, né Tudo mais Aí não contente Foi lá e ainda tirou Um 730 ainda, né 750 lá da O FH16, né Aquele cara de vez em quando Vocês vêem no pátio aí Pronto Foi o O tiro de graças, né O tiro de misericórdia Que ele deu nele mesmo Ó 760 lá O 750 lá O FH16 Fudeu com ele Quebrou a empresa Tão bonito Tão top Ainda mandou Colocar os grafites em volta ainda Dá um filé E agora ele teve que passar o caminhão pra outro Outra empresa pequena Alugou Tipo, como é que ele alugou o caminhão? Porque não dava conta de manter, né Não dava conta de pagar o financiamento dele Nem nada Fudeu, né Quebrou, né Então não é fácil, não Ou melhor Não é fácil É fácil É fácil e não é fácil Pra falar assim, né O importante é ter os pés no chão Não empolgar com Essas coisas Superfluas Que Que o mercado tá aí Pra te oferecer, né E tem pra caramba Vai nessas festas de caminhoneiro aí O que mais tem É bugiganga pra comprar E botar no caminhão, né E é adesivão do grifo É o O O brasão da Scania Pra pôr aqui É um tapetinho legal É um volantinho de osso É isso É aquilo É os bandosinhas As cortinas É roda E muita Muita coisa, né Aí não, começa a chegar As taxas Começa a chegar Né As faturas Negócio pra ir pagando Que o cara começa a paga Paga, 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 paga E quando vai vendo a conta Fala assim Eita porra Cadê o dinheiro? Então, sei lá Por enquanto é assim, né Por enquanto nada de roda Nada de Nada de nada Vamos do jeito que a gente tá indo Estou seguindo aqui, né Estou seguindo os Cavalo bonito Estou seguindo os Conselhos aí De quem De quem tem experiência Ela tá com a empresa estável Né Então É Os cara tem Tem muito pra ensinar Né Então Estou seguindo Os conselhos deles, né A gente já tá no transporte Há vários anos Que são os mesmos Que estão me ajudando Empresa dos caras Tem novas Empresa dos caras No Ministério do Transporte É conceituada, né O nome lá Tá verde, né Então tipo assim Empresa Boa, né Então a gente Fica próximo desses, né Que tem algo pra ensinar, né Aqui também tem uns aí Que Tá com um, dois Caminhãozinhos, né E o caminhão tá todo Empapagaiado já, né Pouco tempo, né Tipo Ah, porque você não põe Porque você não manda Porvo E assim Ah, espera Você tá doido Pera lá Vai chegar o dia De pôr isso aí também Mas vamos devagar Já eles falam pra mim O tempo todo Que Três caminhões Em pouco tempo Assim já é Anormal, né Foi muito rápido, né Então Aí só falta chegar lá E começar a meter Essas bugigangas no caminhão Aí sim Tá transportando drogas Não é possível Já fica tudo invocado Esse cara tá fazendo Alguma coisa de ilícito Não tem cabimento 70 milhas Cento e quinhões por hora Deixa eu descer Ladeira baixa Tá com 21 Packs Acho que essa madeireira aqui Acho que Ó, e essa espia aí Adeblu Folt Parece uma espiazinha Do Adeblu Lá Chegando lá A gente dá uma olhada Outra coisa também É pro discurso do Adeblu A gente vai Tô olhando Pra ver se eu compro aquelas Aquelas Fala cisterna Aqueles tanques grandes De Adeblu Que compensa mais Do que eu tava Astecendo nos postos Ou ali no pátio Ali do Coldave Fica mais barato Mil litros aí Dá 250 200 e alguma coisa Fica bem mais barato Compensa mais Fica aí 25 centavos o litro Dá No final do ano Dá pra economizar Uns 5 mil aí Parece 5 mil libras Dá pra economizar Só de economia De Adeblu E é nesses lugares aí Que a gente tira O lucro É cortando as despesas Porque O que fode mais aqui É as despesas São altas Bem altas Mas tá bom Tá bom Tá ruim não Vamos reclamar não Seria muita injustiça Da minha parte Se eu reclamasse Como bom e velho Ditado Quis a bicicleta Fela da puta Agora cê pedala Não vamos Que a bicicleta Mais não Igual que era Mobilete Chega de pedalar Bom Chegando lá Na Pé da empresa Lá Que Eu não sei Qual das duas Que vai ser Bem aqui Não dá pra ultrapassar A porra do ônibus Fiz essa estrada Todinha aí Mas agora Que vai reduzir Pra uma faixa só Não dá pra pegar Ele mais Câncer Bom Vamos lá Vídeozinho aí De relax De boa Sem edição Sem nada Só pra Botar aí No canal Sem tempo Pra editar Coloquei uns Da MT10 Dando uns Rolês Tem outros aí Que Que eu gravei Também Final de semana Mas Tô com um problema Lá pra Obviamente pra Tampar lá O velocímetro Que tem mais Que tem mais gente Andando comigo Então Obviamente Não pode colocar As velocidades Porque o negócio Ali foi O negócio Foi meio Meio brusco Então Eu não posso Colocar o vídeo Com os caras Andando Com os caras E a velocidade Também Então Vou ver se eu Consigo ir lá Colocar Uma paradinha Pra cobrir O velocímetro Dela Se não A próxima Que eu for Andar na moto Eu põe um adesivo Ali na frente Pra cobrir Ali Se não É foda Curtiu Já sabe Aquele like Pra fortalecer A amizade É nóis Forever Beijo na bunda Galera Até a próxima Parou Fumar